A droga saiu do Mato Grosso do Sul e seria distribuída na região metropolitana de Goiânia. Vivaldo Pereira Filho, de 45 anos, estava dirigindo esta caminhonete que estava lotada de maconha. Até as portas do veículo foram usadas para fazer o transporte. A carga, pesando uma tonelada e meia, foi interceptada pela polícia quando chegava no município de Porcelândia, que fica a cerca de 50 quilômetros de Goiânia. A Denarque começou a monitorar o suspeito a partir de uma outra investigação que estava sendo feita. A partir da investigação em cima da pessoa de Vivaldo, nós conseguimos identificar essa viagem que ele fez e com certeza estaria trazendo a droga e conseguimos interceptá-la. Com certeza, um ou mais traficantes, vamos dizer, os chefes, estão por trás dessa tonelada e meia de maconha. Esta foi a maior apreensão de drogas feita este ano pela polícia civil. Aqui na delegacia, Vivaldo Pereira Filho, que não tinha passagens pela polícia, disse que foi contratado por um homem desconhecido para fazer o transporte da maconha e que receberia 5 mil reais pelo serviço. A ordem era deixar o veículo com a carga em um posto de combustível aqui da capital, que uma outra pessoa se encarregaria em buscar a caminhonete. A polícia acredita que esta carga de uma tonelada e meia de maconha pertencia a vários traficantes. O objetivo agora é descobrir quem são esses compradores. Se você retira somente a droga e deixa o traficante, o grande traficante, solto e com dinheiro, ele vai trazer outra carga, isso para ele não vai ser nada. Então o nosso objetivo é identificar os proprietários e com certeza avançar sobre o patrimônio que ele porventura tenha já conseguido no tráfico. Além da droga, a polícia também apreendeu este revólver 357 e esse radiocomunicador, com quem Vivaldo falava com batedores que não foram identificados.